Hoje a gente fala sobre a elevação na projeção de crescimento do Brasil pelo FMI, sobre também o impacto da volatilidade na renda fixa brasileira e os 95 anos da queda da Bolsa de Nova York, que deu início à grande depressão dos anos 30. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado você ouve agora aqui no Investidor em Foco, então fica aí que a gente já vai falar sobre eles. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Investidor em Foco para falar dos assuntos que mais movimentaram o Noticiário Econômico da semana e a gente tem três dos bons para falar hoje, mas antes eu deixo dar as boas-vindas aos nossos participantes desse episódio. Gabi Soriano, como está você? Tudo bem? Tudo certo, Rê. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E você, Martim, seu viajante, como estamos? Eu estou bem, acabando de chegar de um evento em Curitiba, muito bem recebido pelos nossos clientes e pelos nossos colegas de Itaú de lá. Eu vi que as jabuticabeiras do Investment Center de Curitiba estavam dando frutos. São lindas. Você comeu jabuticaba por lá, Martim? Eu comi jabuticaba. Não é? Um momento de intervalo, os nossos colegas me levaram até lá e comi uma jabuticaba. Uma delícia, uma delícia, realmente. Bom, gente, vamos lá então falar desses assuntos econômicos que estão permeando o noticiário e foram falados durante a semana. Vou começar pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, porque o FMI elevou para 3% a projeção de crescimento da economia do Brasil neste ano de 2024. Entre os argumentos para a projeção maior de crescimento no PIB estão resultados melhores que os esperados no primeiro semestre, um mercado de trabalho que o FMI considera forte, uma inflação que o FMI entende sob controle e aumento da renda da população. Gabi, são argumentos de eventos, de fatos que a gente vem falando há muito tempo aqui quando faz análise de mercado e agora, mesmo que essa projeção esteja abaixo da que o governo trabalhava, é uma projeção de crescimento e isso sempre é positivo. Perfeito, Rê. Então, inclusive, antes de comentar sobre esse ponto, vou dar um passo atrás aqui, explicar um pouquinho o que é esse FMI do Fundo Monetário Internacional, que ele é uma organização internacional que conta hoje com 190 membros, países membros. E a principal finalidade do Fundo Monetário Internacional é garantir uma estabilidade econômica global. E um mundo globalizado, crises econômicas em um país, a gente sabe que pode ter efeitos em cadeia sobre outros países. Então, o FMI age aí para minimizar esses riscos, proporcionando um sistema de apoio financeiro e técnico que ajuda os países a enfrentarem problemas e estabilizarem suas economias. Com isso, o FMI busca evitar crises regionais e se transforme em crises globais, protegendo a saúde financeira dos seus membros e do sistema internacional como um todo. Inclusive, como você falou, a gente vai tratar nesse episódio sobre uma crise, a crise de 29 e mais para frente. Então, voltando aqui sobre o seu ponto do FMI, ele foi divulgado nessa terça-feira um relatório que traz as previsões da entidade para a economia mundial, destacando que a batalha contra a inflação ao redor do mundo está quase vencida e que é preciso adotar políticas que estimulem o crescimento a partir de agora. Então, falando um pouco aí das expectativas de crescimento e desafios fiscais. Então, embora o FMI tenha elevado a projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano, como você comentou, Rê, passando aí de 2,1% para 3%, o cenário para 2025 é um pouco menos otimista. Então, a expectativa de crescimento caiu de 2,4% para 2,2%. Lembrando que a projeção de crescimento do governo para o PIB brasileiro é de 3,3% em 2024 e de 3,3% para 2,4% em 2025. Então, essas estimativas superam as previsões do FMI, especialmente para 2024. Então, essa desaceleração é atribuída à redução dos estímulos fiscais e aos juros elevados que atualmente estão na casa de 10,75% ao ano e devem encerrar 2024 em 11,75% conforme as nossas projeções e até finalizar o ciclo em 12% no início de 2025. E o FMI também traçou um panorama, como eu falei, menos otimista para as contas públicas durante o governo atual. Então, a projeção do FMI para a dívida bruta do país saiu de 86,7% do PIB neste ano para 87,6% e 89,3% em 2025 para 92%. E o relatório prevê uma trajetória crescente, ao menos até 2024, que é o último ano para o qual a gente tem previsões. Então, o FMI acredita que o Brasil continuará a enfrentar desafios fiscais com o superávit primário só sendo alcançado em 2027. Então, em 2024, o FMI projeta um déficit de 0,5% e para 25, 0,7%. E isso, claro, é ainda preocupante, especialmente considerando que a nossa meta fiscal do governo brasileiro para esse e o próximo ano é de déficit zero com uma tolerância de apenas 0,25%. Muito legal. Só umas contribuições aqui. Você falou aí sobre as funções do FMI, né, Gabi? E, legal, só uma curiosidade, né, o FMI é uma daquelas instituições que surgem ali no fim da Segunda Guerra Mundial, né? E, por estranho que pareça, ela era uma instituição que tinha o objetivo de defender a política de câmbio fixo, né? Hoje, claramente, ela não gosta de política de câmbio fixo, né? Quer dizer, ela gera alguns perigos, embora de vez em quando possam ser necessários, mas ela surgiu para defender o Acordo de Bretton Woods, né? E fornecer volume de recursos para aqueles países que tinham dificuldade de manter a paridade perante o dólar. Só uma curiosidade aí. Perfeito. Foi criado em 1944. Exatamente. Foi no momento do Acordo de Bretton Woods, é de 1944, e, de fato, é um pouquinho antes do fim da guerra, mas já era se preparando para se organizar para o mundo assim que a guerra acabasse. Muito bem. Martim, também a cultura, além de ensinamentos sobre investimentos, né? Sempre, né? Sempre. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de renda fixa? Quer dizer, antes de renda fixa, né? A gente vai falar de inflação, Gabi. Eu ia pular a inflação aqui, mas vou resgatar, porque essa semana saiu o resultado do IPCA 15. Não dá para falar de projeção de crescimento econômico para 2024 e 2025 sem antes passar pela inflação. Depois eu vou para a renda fixa, que é o nosso próximo assunto. Mas o IPCA 15 de outubro acelerou para 0,54% e foi puxado novamente pela energia, certo? Certo. Rê, eu vou trazer aqui um pouco essa abertura, porque trouxe aí à tona algumas nuances importantes que afetam diretamente o bolso aqui dos brasileiros, né? Então, começando pela habitação, que foi um dos setores mais impactados. Então, a energia elétrica residencial teve um aumento de 5,29% devido à bandeira tarifária e vermelha no patamar 2, que entrou em vigor em 1º de outubro. Isso traduz em contas de luz mais altas para as famílias em um momento já difícil economicamente. E acho que aqui temos que destacar o quanto é notório o impacto climático também, né? Em um momento que tivemos muitas secas, queimadas, medidas tiveram que ser tomadas, influenciando diretamente esse setor. Além disso, embora a Petrobras tenha anunciado aí uma redução de 1,41% no preço do gás natural, o desconto não atingiu os mais utilizados aí nos lares brasileiros. Com isso, o gás botijão também viu um crescimento de 2,17% nessa leitura. Quando a gente entra para o grupo aqui de alimentação e bebidas, subiu 0,87% em outubro. Houve uma forte pressão da alimentação no domicílio, que teve aumento de 0,95% no mês, após três meses consecutivos de redução de preços. Os aumentos contra a filé, café moído e do leite longa-vida impactaram o desempenho desse grupo. E aqui a falta de chuvas impactou a produção agrícola, levando a preços mais altos, e os consumidores vão sentir isso ao fazer as compras aí do mês. Também tivemos aqui setor de saúde e cuidados pessoais, que registrou um aumento de 0,49%, refletindo ajustes nos planos de saúde, que são sempre um custo a mais a ser considerado aí no orçamento familiar. E falando um pouco também da abertura do dado de hoje, a surpresa baixista veio justamente no item de passagens aéreas, no setor de transportes. Essa foi a única categoria que apresentou queda, com uma variação de menos 0,33%. No entanto, alguns serviços, como os veiculares e o como da telefonia, internet e TV, surpreenderam para cima, mostrando que nem tudo está melhorando. Então, essa dinâmica revela um cenário que, enquanto alguns custos diminuem, outros sobem aí de forma significativa. E aí, só para fechar, falando aqui também das medidas de núcleo, que tem uma relação mais direta com o ciclo econômico, tanto os serviços subjacentes quanto os industriais subjacentes, vieram acima do esperado. Isso indica um agravamento da situação, especialmente no que diz respeito à aceleração nos serviços subjacentes que a gente vem trazendo. Então, já esperávamos que esse movimento ocorresse, refletindo um mercado de trabalho apertado, o que significa, em um cenário de alta demanda por trabalho, os custos para os consumidores tendem a subir. Enquanto isso, os industriais subjacentes também seguiram acelerando, em linha com o esperado, em função da taxa de câmbio um pouco mais depreciada. Portanto, assim, fazendo um resumo em geral, ao discutir esses fatores, aí fica claro que o cenário econômico é desafiador, as expectativas de inflação estão se deteriorando, e isso pode levar o Comitê de Política Monetária a considerar um aumento na Selic, sendo que a expectativa é de um aumento de meio ponto percentual. reflete também essa necessidade de tornar o crédito mais caro, com o objetivo de esfriar a economia e controlar a inflação, que é o principal objetivo aqui desse ponto. É, Gabi, acho que tudo isso aponta, de fato, para uma realidade que a gente tem que reconhecer, é que a economia está superaquecida. Não tem como não dizer outra coisa, porque a gente está com um crescimento aí na casa de 3, como a UFME, nossa projeção até um pouco acima disso, o 3.2, mas com o desemprego nas mínimas, mas com a inflação muito perto do teto da meta, e isso com taxa de juros altas, bem altas e subindo. Então, a economia está num processo de aquecimento, precisa ser combatida, já falamos em outros episódios, o grande problema de não fazer um combate rigoroso é a inércia da inflação, particularmente no Brasil. Inflação passada reajusta muitos preços no presente, contratos de energia, contratos de aluguel, de sírios, então uma inflação alta, ela tem uma tendência para se prolongar por uma questão de inércia, então precisa sim ser combatido, e entendo eu que o Banco Central tem, está bastante atento a tudo isso, exatamente para evitar uma aceleração ou até uma manutenção nesses patamares por um período longo de tempo. Muito bom, agora sim vou pular para a gente falar de renda fixa, a gente falou um pouco aqui de projeção econômica, mencionou inflação também, a taxa básica de juros, tudo isso tem a ver com esse assunto, o que pode de fato impactar negativamente na renda fixa, que não é exatamente fixa, e esse atual momento de mercado, que inclui volatilidade local, volatilidade global, a marcação a mercado dos títulos, além de uma incerteza sobre essa trajetória da Selic em 2024, que o Martim e a Gabi pontuaram, que deve ser de mais uma alta na próxima reunião do Copom, tudo isso tem refletido diretamente na negociação de títulos de renda fixa, e aí queria passar a bola para vocês, para a gente entender um pouquinho de que forma essa dinâmica pesa nas flutuações da rentabilidade desse tipo de investimento, porque a gente tem percebido alguns investimentos, até mesmo se desvalorizando na hora de vender, perante outros que vêm com uma taxa de juros mais favorecida e acaba se valorizando na compra, mas tem havido aí uma dinâmica de que nem sempre ela está sendo 100% positiva, não é Martim? É isso mesmo, Renata, de fato as taxas de juros vêm altas, e aqui não estou falando da Selic, estou falando principalmente de taxas do prefixado de 1, 2, 3 anos, 5 anos ou mais, ou dos títulos indexados à inflação, que podem ser décadas de duração, essas taxas vêm subindo, vêm subindo, tem pouco a ver com o Banco Central, tem a ver com a preocupação de uma inflação resiliente e também com a questão da preocupação fiscal, que traz riscos adicionais. Então as taxas estão sendo negociadas nas máximas dos últimos meses, dos últimos tempos, e essa subida que houve nas taxas provoca uma desvalorização tanto dos títulos prefixados, particularmente daqueles mais longos, como títulos indexados à inflação que são muito sensíveis a essa alfa. Quando sobe a taxa, tende a cair o preço do título, então nas casas que fazem a marcação a mercado para o investidor, que de fato mostra o real valor dos seus investimentos, ou investidores que têm fundo de renda fixa, que compraram papéis prefixados ou indexados à inflação, têm visto algumas rentabilidades negativas. Agora, esse risco de marcação a mercado eu costumo chamar de risco de trajetória. Por que trajetória? Porque quando você compra um título prefixado, você sabe quanto você está pagando, obviamente, quanto você vai receber no vencimento, mas o caminho, às vezes, pode ser não tão reto quanto a gente pensa. Pode haver uma trajetória que de vez em quando passa por desvalorizações, devalorizações, e provavelmente isso está trazendo a volatilidade, ou, perdão, é isso que está explicando a volatilidade que tem algumas pessoas visto na renda fixa. No meu entender, não é algo para se preocupar, é algo para entender, para aceitar, faz parte da dinâmica, e independente do momento da compra, a gente está com renda fixa pagando muito bem aqui no Brasil, seja pós-fixado, seja pré-fixado, seja indexado à inflação, eu diria que é um momento que tem cara de renda fixa. Na nossa recomendação, particularmente, a gente está mais ou menos neutro em Brasil, com uma visão positiva, mais um para os indexados à inflação, e menos um para a Bolsa. Então, veja assim, é como se estivesse meio neutro no Brasil, só que puxado para os juros, não para a Bolsa. Então, eu acho que tem essa característica, e acho que tem muitas oportunidades na renda fixa, e é bom entender que essas oportunidades vão se concretizar, apesar dessa volatilidade que acho que ainda vai continuar por algum tempo nesse mercado, Renata. E só para exemplificar, Martim e Rê, quando a gente está falando aí das taxas, no começo do ano, a gente estava vendo IPCA+, em torno de taxas reais de 5, 5,5%, hoje a gente está vendo já 6, 6,5%, e espera-se que até suba essa taxa real. Então, só para a gente ver também que essa dinâmica acontece de forma que a gente conseguiu ver no início do ano. Então, não é também um período tão longo, a gente já conseguiu ver essa mudança de taxas de juros reais quando a gente está falando do IPCA+. Perfeito. Agora, vocês trazendo um pouco desse relato dessa dinâmica de mercado que acaba impactando muitas vezes negativamente em algum ativo e pensando no quanto a expectativa era uma no final do ano passado e esse rumo teve que ser recalculado no primeiro semestre, principalmente desse ano, as taxas voltaram a subir, algo que não se falava tanto quando virou o ano, se falava muito na queda, naquele ciclo de queda, e uma subida talvez eventual dali tanto tempo. E aí, fiquei pensando no nosso próximo assunto que é os 95 anos da quebra da Bolsa de Nova York, um dos eventos mais relevantes do mercado global, deu início a uma depressão econômica nos anos 30. o quão de fato mapeavam estes riscos? Quem depositou a sua expectativa e o seu dinheiro na Bolsa de Nova York nessa época, hein, Martim? Teve, teve... Deixa eu só falar que a gente teve um podcast em 2021, né, nesse episódio 335, se não me engano, que eu estava ouvindo hoje, que está muito legal, tá? Sobre exatamente o crash de 29. A questão é que pegou muita gente surpresa o crash de 29, tá? Hoje, olhando para trás, às vezes a gente pensa não, se eu tivesse visto, teria saído antes. A maioria não saiu, né? Inclusive, é por isso que a Bolsa vinha se valorizando nos Estados Unidos de uma forma tão forte, particularmente entre 24 e 29, os índices de ações americanas multiplicaram por 4. Então, só para você ter uma ideia do tamanho da valorização. Ela explode, né? Algumas pessoas até se beneficiam, nós falamos disso no nosso episódio, Charles Chaplin, né? O famoso ator, ele conseguiu os resgatantes das perdas, né? Livermore, que era um especulador, consegue ganhar. O Joseph Kennedy, pai do presidente assassinado, John Kennedy, e pai também do candidato à presidência também assassinado, Bob Kennedy, também ganhou muito dinheiro naquele momento. Mas, de fato, foi um evento na maior parte inesperado. As consequências foram muito fortes, né? A Bolsa caiu muito forte na quinta-feira, dia 24 de outubro, né? Está completando exatamente 95, e continuou caindo muito forte na segunda, na terça, foram quedas até mais fortes, 28, 29 de outubro. E fato é que a Bolsa continuou caindo por anos. E pior, né? A Bolsa de Nova York só recupera o seu patamar em 1954. Então, de 29 a 54, só em 54. Depois da Segunda Guerra Mundial, já numa época praticamente de boom econômico, né? Ela recupera. A depressão foi terrível, né? A depressão que veio foi terrível, né? 25% de desemprego nos Estados Unidos, né? Se espalhou pelo mundo, atingiu a América Latina, afetou o preço das commodities, do café, afetou muita coisa, só foi sendo recuperada depois. Acho que, olhando um pouquinho, que a gente pode pensar pela ótica do investidor, acho que tem muito a aprender sobre os vieses, né? Então, acho que tem muito de efeito manada, tanto na formação do preço, né? Na valorização antes de 29, de 24 a 29, que eu falei que aqui multiplicaram por 4 os índices de ações, como posteriormente, né? No pânico, o pânico também não tomou nada, né? Então, muitas pessoas, inclusive até, sem análise crítica compraram e depois sem análise crítica venderam, né? Rapidamente. Teve outras coisas, como o viés de ancoragem, né? Que fazia muitas pessoas acreditarem que tinham atingido patamares de preços definitivos, né? E que não acreditaram que a queda seria algo definitivo, né? Ou de tão longa duração, essas pessoas que estavam ancoradas acreditaram numa volta muito rápida dos preços e também isso que também acabou não se concretizando, né? Ilusão de controle é algo importante, né? A ideia de que a gente tem a capacidade de prever com confiança ou até de controlar, entre aspas, os movimentos do mercado, né? Inconscientemente, né? Quer dizer, acho que são coisas que são extremamente importantes. Então, acho que tem que tomar cuidado com isso, com o efeito manada, com a questão também do excesso de confiança, que também afetou muita gente em todos os períodos. Então, tem também aí um artigo que eu acabei de publicar também no site Inteligência Financeira que fala também sobre essa análise um pouco mais comportamental de tudo isso. Esperamos que alguns ensinamentos, né? Tenham, sejam absorvidos pelos investidores. Acho que alguns deles são, mas eu acho que ainda tenho medo de efeitos de manada, né? Como nós vimos na pandemia, são comportamentos que são coletivos e que acabam fazendo que muita gente perca dinheiro saindo nos momentos errados, né? Por medo da volatilidade e do risco, né? Do lado de regulação, a crise de 29 foi muito importante também, né? Criou-se nos Estados Unidos o FDIC, Fund Deposit Insurance Corporation, que é basicamente o nosso FVC, né? Exatamente para proteger, né? O sistema bancário como um todo. Surgiu, ou se fortaleceu, até tinha sido, tinha surgido antes, mas o BIS, né? Que é o Banco de Compensações Internacionais, né? Da onde saiu o Acordo Bancário da Basileia. É importantíssimo que determina níveis de risco que os bancos podem assumir dado o tamanho do seu patrimônio, né? Então, em termos de regulatórios, foi extremamente importante, deixou algumas marcas, deixou-se criatrizes certamente doloridas para muita gente, provocou muito sofrimento, muito desemprego, muita dificuldade pelo mundo. Acredito que algumas autoridades aprenderam a agir rápido perante crises. Aqui a gente tem que lembrar, a gente fala que quem tirou os Estados Unidos da Grande Depressão foi o plano Roosevelt, mas Roosevelt entra no governo em 33, tá? Então, tipo, a reação não foi rápida, tá? Às vezes a gente acha que não foi rápida, tá? Então, acho que uma das coisas que agravou a Grande Depressão foi o fato de que se ficou um bom tempo sem uma política tão forte de recuperação, né? Então, na pandemia a gente viu, por exemplo, uma reação muito rápida das autoridades pelo mundo, né? Acho que foi importante e eu atribuo isso em parte ao aprendizado de 29, de agir rápido. Acho que é um pouco isso aí, Renata. Martim, você estava trazendo aqui esse histórico todo, os aprendizados, eu lembrei do episódio que a gente gravou lá na pandemia que você mencionou sobre o livro 1929 do Ivo Santana. Queria saber se você lembra ainda qual era o seu personagem favorito do livro. Eu lembro os meus dois favoritos. Eu lembro dos teus dois favoritos e eu lembro dos meus dois favoritos. Os meus dois favoritos eram o Charlie Chaplin, exatamente por isso, e um pouco com a história do Jesse Livermore, que é outro especulador que também ganhou muito dinheiro, depois acabou se perdendo como investidor, perdeu muito dinheiro depois nos anos 40, mas ele saiu como um grande... E ele é considerado um dos grandes investidores da história, o Livermore, né? E o Charlie Chaplin pela simpatia que eu tenho pela figura dele, acho que foi isso. Você lembra que você falou da cartomante? Está certo? Então, e do engraxate. E do engraxate, a cartomante que fazia previsões, utiliza... E o engraxate também ouvia e pedia conselhos e passava para os outros. Os dois episódios curiosíssimos, a cartomante fazia previsões com base no que os investidores contavam para ela, ela acertava porque ela fazia previsões com base em conversas com grandes investidores que consultavam com ela também, e ela foi ficando famosa com isso e o engraxate é o que você trouxe. Ele engraxava o sapato de grandes investidores, conversava, descobria quais eram as projeções dessas pessoas e passava adiante. E aí todo mundo queria engraxar o sapato com ele porque ele dava boas dicas de investimento. Exato. Eu até acho que chega a comentar lá, eu estava ouvindo hoje de novo, que o cara virou o Bloomberg, né? Era o que difundia as informações entre os investidores do mercado. Sim! Boa! Não, o livro é muito bom, deu até vontade de ler de novo, Martim, depois da nossa conversa. É verdade. Fica um abraço para o Ivan Santana, eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, não, uma vez, na verdade, até batemos um papo sobre algumas coisas, chegar, eu encontro na casa dele, ele é um grande escritor, tem outros livros aí, Os Mercadores da Noite, que é fabuloso, Armadilha para Macamba, Rapina, tudo sobre o mercado financeiro, embora ele escreva também sobre desastres aéreos e caminhoneiros, ele era roteirista do Carga Pesada. Então fica um abraço aqui para o Ivan, eu vou garantir que ele ouça esse nosso episódio aqui. Ai, que legal! Muito bom, gente, para a semana que vem, o que a gente tem no radar, hein, Gabi? Na agenda econômica, como é que está a expectativa? Boa! Bom, aqui no Brasil, a gente vai ter GPM de outubro, vai ter Caged também, falando ali de empregos, e a gente tem produção industrial aí de setembro. Já falando um pouquinho do mercado internacional nos Estados Unidos, a gente vai ter PMI industrial de outubro e também vai sair o PIB dos Estados Unidos trimestral aí do terceiro trimestre. E eu acho que a gente não pode deixar de destacar que começa a se intensificar as discussões aí de eleições nos Estados Unidos, não na semana que vem, mas na outra semana, só que a gente já começa a ver aí um movimento com relação a essas discussões. Então eu acho que é isso para a semana que vem. Muito bem, espero vocês por aqui então, obrigada pela companhia hoje. Obrigada a vocês. E obrigada a todo mundo que esteve na audiência com a gente aqui nesse episódio, a gente volta na semana que vem para falar mais sobre investimentos e mercado financeiro e espero vocês por aqui. Até lá!